No Mercado da Ribeira O Chico que abre os carrões Já vem todo esclavão Que irrita o gosto do Chico Só a mãe dela é que não Consente o namorico Quando ele passa por ela Ela sorri descarada Porém o Chico a cautela Não dá pra ela, não diz nada E a mãe dela quando calha Ao ver que o Chico se abeira Porque há aquela palha Faz de medo da ribeira Da moro de manhãzinha E da forma mais diversa Dois caixotes de sardinha São dois dedos de conversa Há quem diga a boca cheia Que depois de tanta fita O Chico de volta e meia Frega dois beijos na rita Quando ele passa por ela Ela sorri descarada Porém o Chico a cautela Não dá pra ela, não diz nada E a mãe dela quando calha Ao ver que o Chico se abeira Porque há aquela palha Faz de medo da ribeira E a mãe dela quando calha Ao ver que o Chico se abeira Porque há aquela palha Faz de medo da ribeira